Chegou a hora de falarmos da reabertura segura e gradual das escolas. Nossos alunos já passaram um período muito longo fora do ambiente escolar. Nós sabemos que a escola desempenha um papel muito importante, não apenas do ponto de vista cognitivo, mas também da convivência, do aprender a viver juntos, do aprender a ser, aprender a fazer e aprender a conhecer, como proposto nos quatro pilares do Jacques Delors. Esse momento é preciso que haja uma comunicação grande entre os serviços de saúde, a vigilância epidemiológica, a área educacional, os professores, as famílias e toda a comunidade escolar, para que juntos nós possamos planejar a reabertura segura das escolas. Nós sabemos também que os nossos alunos muitas vezes têm nas escolas a única refeição do dia, têm um ambiente de proteção e de cuidados. E é o momento de planejarmos a revisão dos currículos para que as perdas que tivemos no processo educacional possam ser compensadas de alguma maneira. O momento é de união de esforços, de trabalharmos juntos para garantir que as escolas possam ser reabertas com segurança. É preciso pensar em formatos que nos deem segurança na reabertura das escolas. Pode ser forma híbrida, com escalonamento do número de alunos em sala de aula, com algumas atividades ainda de forma remota ou online, revendo a infraestrutura das escolas, priorizando atividades ao ar livre e tendo cuidado para evitar a contaminação, o uso das máscaras, higienização constante das mãos, manter o distanciamento, que não significa isolamento, criando assim condições seguras para o retorno às aulas. A Unesco, como agência líder do ODS-4, está comprometida com uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade. O momento é de pensar na reabertura segura das escolas, garantindo assim o direito pleno à educação de nossas crianças, adolescentes e jovens.